E é assim que você faz para arquivar Reels. Então, para começar, o que você vai fazer é, primeiramente, acessar aqui o aplicativo do Instagram no seu dispositivo. Estou com o aplicativo já aberto na tela inicial. E o próximo passo é para você arquivar um Reel, é você abrir aí o seu perfil aqui do Instagram. Então, para isso, o que eu vou fazer é selecionar o ícone do meu perfil, que está aqui do lado direito na parte de baixo da tela. Selecionei, o meu perfil foi aberto, tá? Ele é aberto assim para você. Agora, você rola aqui para acessar, né? Procurar aqui o Reel que você quer excluir. O meu aplicativo aqui está com algum erro, que não está mostrando aqui algumas mídias, né? Alguns arquivos que eu compartilhei aqui anteriormente. Mas eu vou clicar aqui no Reel que eu quero arquivar agora, que é esse daqui. Então, eu seleciono aqui o Reel e ele é aberto na minha tela. Com esse Reel aqui aberto agora, o que eu vou fazer é selecionar o menu três pontinhos aqui do lado direito na parte de cima. Então, eu seleciono aqui, abre essa aba para mim. O que eu vou fazer aqui agora é só selecionar aqui a opção arquivar. Então, eu confirmo aqui a ação de arquivar. Esse Reel, ele é retirado aqui do meu perfil. Ele não fica mais visível. E ele vai para uma página restrita aí onde ficam os itens arquivados. E depois, se eu quiser, eu consigo restaurar esse Reel aqui novamente para o meu perfil. E aí, eu vou fazer aqui.